Senhoras e senhores senadoras e senadores, retornando à nossa atividade no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, eu gostaria de voltar hoje a falar sobre as dificuldades do setor cacaueiro no Brasil, especialmente na Bahia, dos produtores de cacau do nosso país. A insistência no tema, senhor presidente, é porque na última semana tivemos um reforço ao apelo que já havíamos feito nesta tribuna, no dia 9 de julho, último dia que usei a tribuna, e antes do recesso, para que seja revisado o regime de importação de amêndoa do cacau, conhecido como regime de drawback. Há sobre a mesa um requerimento de nossa autoria de informações para o Ministério de Desenvolvimento, de Indústria e Comércio Nesse sentido. Agora, no dia 29 de julho, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, SNA, pediu ao Conselho Consultivo do Setor Privado, Conex, que seja feita a revisão do regime de drawback para o setor do cacau. Por este instrumento, o país importa insumos isentos de tributação para a industrialização de produtos destinados à exportação. Acontece, senhores senadores, que com a retomada do crescimento de produção de cacau pelo Brasil, faz-se necessário revisar tal política para garantir uma concorrência leal e evitar a desestruturação do nosso mercado interno. A decisão da CNA vai ao encontro do que reivindicaram os produtores, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, reunião da qual participei com a senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura desta Casa, com o senador Valdir Raup, o Eliton Fagundes, José Medeiros, além do deputado federal Bebeto Galvão, do nosso partido e também da Bahia. Nesta reunião, o que aconteceu no dia 17 de junho, encaminhamos diversos pleitos do setor, inclusive este. Aliás, a ministra demonstrou grande interesse neste assunto. Na sequência, em 9 de julho, apresentei pedido de informação a ser encaminhada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para obter dados sobre os impactos do regime aduaneiro de drawback do cacau. Nesse sentido, senhor presidente, apelo à vossa excelência para que agilize a liberação desta proposição que se encontra na mesa desta Casa desde aquele período e que necessita que seja encaminhada ao Ministério de Desenvolvimento para que nós possamos obter as respostas que nos interessa, interessa à Comissão de Agricultura, aos senadores cujos seus estados são produtores de cacau, como é o meu caso, no Estado da Bahia e, principalmente, aos produtores de cacau do Brasil. Além disso, tratamos também de outras questões relacionadas à produção cacaueira, que estão na ordem do dia do setor, como a necessidade de reestruturação da CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, com a garantia de que nós possamos ter um novo concurso para recompor o quadro de pessoal. A ministra nos garantiu que está rediscutindo todo esse setor da CEPLAC, da Embrapa, de outras empresas da área da agricultura no nosso país, buscando lhe dar um desenho mais harmônico, mais eficiente, mais certamente atenta à situação e à necessidade que temos de ter respostas ainda este ano, para que não comecemos a ameaçar a existência de uma instituição com tantos serviços prestados ao Brasil, como é o caso da CEPLAC. Já a análise de risco de pragas do cacau importado de países africanos é outro tema pelo qual a CNA também pediu ao Ministério da Agricultura que faça revisão e que também foi tratado por nós naquela audiência. E esta é uma preocupação da Câmara Setorial da cadeia produtiva do cacau. Nós estivemos, estamos sempre em contato, através da nossa assessoria e diretamente, conversando com o presidente da entidade, o senhor Guilherme Moura, que lembra que a cacauicultura passa por um momento de retomada significativa de crescimento e que, assim, a possível entrada de uma nova praga botaria por terra todo o trabalho do setor, que não foi pequeno, para recuperar a produção de cacau em nosso país. Entre as pragas mais conhecidas que atingem a produção cacaueira estão a monilha, o broto inchado e a vassoura de bruxa, sendo que esta última afetou grande parte da produção no final da década de 80. Nós, da Bahia, vivemos uma verdadeira situação de terror com a expansão da praga da vassoura de bruxa, exterminando grande parte da nossa lavoura no nosso Estado e levando à miséria centenas, milhares de trabalhadores do cacau e também de produtores de cacau em nosso Estado. E é nesse momento em que esta recuperação se dá, agora agregando novos valores com uma compreensão amadurecida do setor produtor de cacau, que nós estamos colocando essas questões e essa preocupação com a necessidade de estarmos muito atentos, através da vigilância sanitária, à exportação de um cacau que não pode permitir nenhum tipo de contaminação da nossa produção. Com este breve pronunciamento, senhor presidente, quero reiterar que estamos atentos e acompanhando a movimentação dos cacauicultores do nosso país e à disposição para continuar defendendo o que for melhor para o setor. É importante frisar que, além da retomada do crescimento da atividade, o cacauicultor baiano e brasileiro hoje tem um novo perfil, com foco empresarial, preocupado em agregar valor ao produto, visando a melhoria de renda de toda a cadeia produtiva. Prova disso é que hoje o chocolate brasileiro tem reconhecimento internacional. O Brasil é o quinto produtor mundial e o terceiro maior consumidor mundial do produto derivado da fruta. E foi nesse sentido que apresentei projeto de lei, o PLS 93-2015, que estabelece o percentual mínimo de 35% de cacau nos chocolates e derivados e que torna obrigatória a informação sobre o percentual total de cacau nos rótulos desses produtos, projeto que vai ao encontro tanto de estimular a produção cacaueira em nosso país, quanto de defender o direito do consumidor de conhecer o produto que ele está consumindo. Por tudo isso, senhor presidente, é que reitero aqui a minha disposição de, nesse segundo semestre, dar continuidade à nossa luta para que esse debate sobre o percentual mínimo de cacau, de amêndoa de cacau no chocolate possa ser debatido e aprovado pelo Senado Federal, pela importância de darmos competitividade ao chocolate brasileiro na concorrência internacional. Temos visto o investimento de outros países que estavam atrás da produção de cacau no Brasil e países, inclusive, da América Latina, que hoje disputam em igualdade de condições com o Brasil e que têm garantias de uma qualidade no chocolate que o nosso produto precisa também ganhar para disputar esse mercado internacional. Sou testemunha da qualidade do produto do chocolate produzido no meu Estado, tenho trazido esse produto aqui para o conhecimento e o prazer de degustação de todos os senadores desta Casa e tenho neles o testemunho da qualidade desse produto que nós estamos fazendo na Bahia. Porém, o nosso produto não pode continuar concorrendo em condições de desigualdade com chocolates e produtos de 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 produtos Já finalizo agradecendo sua paciência, porque nós precisamos garantir que o nosso produto, o produto nacional, tenha condições de concorrer com o produto importado de outros países que vêm fabricar aqui no Brasil um chocolate que no seu país ele não tem a coragem de vender. Portanto, senhor presidente, eu quero reiterar aqui a nossa disposição de luta em defesa do cacau brasileiro, especialmente do cacau da minha terra, da Bahia, e voltar a insistir com vossa excelência, com o presidente da Casa, o presidente Renan, com quem falarei, para que possa encaminhar o mais rápido possível o nosso requerimento, que já tem notícias de que já tem parecer favorável, para que o Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior possa nos responder a respeito das condições do drawback do cacau.